As eleições estão chegando, você sabe o que o seu candidato pensa a respeito das criptomoedas? É importante você saber isso, esse vídeo aqui não é um vídeo político, não quero saber em quem você vai votar, não vou querer falar que o candidato A é melhor que o B, eu tô aqui pra trazer o ponto de vista sobre criptomoedas e o que a gente pode esperar para os próximos anos de acordo com os possíveis presidenciáveis aí. Vamos falar dos três primeiros aí, Ciro, Lula e Bolsonaro, vamos falar desses três, pra falar, pra você entenda o ponto de vista deles sobre isso, beleza? E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino, ajuda o nosso crescimento que você também recebe em primeiríssima mão. Antes de avançar, não se esqueça que você pode comprar Hot Wallet, Macbook, Oculus VR, iPhone, diversos outros eletrônicos, pagando com criptomoedas e com total segurança na Biotech, link na descrição ou no QR Code aqui do lado. Bom, as notícias não são boas, porque quando a gente olha, por esses três primeiros aí, obviamente política, a gente não sabe o que pode acontecer, mas esses três primeiros, vamos começar aqui pelo Ciro. O Ciro Gomes, ele já se pronunciou publicamente falando que, cara, não gosta da ideia do Bitcoin. Ele inclusive falou que o Bitcoin não tem lastro, isso poderia ser uma pirâmide. Então, uma vez o Ciro Gomes eleito para presidente, aí não adianta a gente esperar um esforço, não adianta, pelo menos por parte do chefe do executivo, que é o presidente da República, uma tomar frente aí na questão de adoção de Bitcoin. Ele inclusive foi muito claro ao dizer que não vê o Bitcoin sendo adotado como uma moeda de curso legal no Brasil. Então, sabemos já que o Ciro Gomes não é o presidente que apoia as criptomoedas. O resto não nos interessa aqui nesse vídeo. Eu vou voltar nesse ponto aqui para que isso aqui não vire um vídeo político, por favor, porque esse é um vídeo informativo. O Lula, o ex-presidente Lula, ele já falou que tem o interesse de criar uma moeda no Mercosul, uma moeda que fosse atender Brasil, Argentina e mais alguns países do Mercosul, talvez da América do Sul, não me lembro agora ao certo, no estilo que é hoje lá na Europa o euro. Só que nunca tocou no assunto criptomoedas. Nunca falou de Bitcoin, nunca falou de criptomoeda. Pensar numa moeda aqui para a América do Sul, como sendo uma criptomoeda de adoção de todos esses países, seria muito mais num sonho do que uma proposta mesmo. Acredito que a proposta lá do candidato Lula seria muito mais na ideia de ter uma moeda similar ao euro mesmo, sei lá, vamos chutar o nome aqui, Mercosul, América, sei lá, uma moeda aqui que fosse atender, mas uma moeda fiduciária, onde os governos queriam dizer como é que faz e tal, nada de criptomoeda. Talvez a gente possa ver aí nessa ideia alguma coisa de criptomoeda no sentido de utilizar a tecnologia, igual eles querem fazer o real digital, mas não tem nada falando ainda. Pode ser também ao longo de toda essa campanha aí que venha se falar alguma coisa. E o terceiro candidato que a gente vai falar aqui, o Bolsonaro, atual presidente, ele já saiu na TV uma vez, ou no Twitter, acredito, foi um Twitter dele exatamente, onde ele confundiu Bitcoin com criptomoeda, e depois ele, numa entrevista, ele falou que 99% dos brasileiros não sabem o que é Bitcoin, então está tudo certo ele ter feito essa confusão. Fora isso, ele nunca se pronunciou a favor nem contra, é um governo que nos últimos anos ele desburocratizou muitas coisas do cunho legal, do cunho de burocracias que tinham no governo, não sabemos se foi um projeto de governo ou se foi um avanço normal aí de tecnologia, não sabemos disso, mas fato é que também não tem nada concreto. Ou seja, para nós investidores de criptomoedas, os três candidatos aí, os três possíveis presidentes da república, pelo menos os três primeiros aí nas atuais pesquisas, não tem nada favorável à criptomoeda, ninguém publicamente se manifestou favorável, ou pelo menos na ideia de discutir a possibilidade de criptomoedas. Pode ser que isso surja ao longo da campanha aí, vamos acompanhar, mas particularmente não espere muito do governo, acho que nós não precisamos de nenhum presidenciado, nenhum governo dizendo se vão levar as criptomoedas adiante ou não. O máximo que isso poderia causar do ponto de vista negativo é um atraso na adoção, e o máximo que poderia trazer do ponto de vista positivo é uma aceleração na adoção. Mas a adoção das criptomoedas é inevitável, não tem como parar, Bitcoin está tomando tudo, um monte de banco já negociando Bitcoin, Ethereum, como eu já falei em um outro vídeo, que eu vou deixar aqui para você, então não se preocupe com isso, tá? E aí, claro, se você tiver alguma coisa para complementar esse vídeo aqui, por favor, comenta aqui embaixo, vai ajudar bastante. Um abraço, tamo junto. E aí, claro,